A regularização representa a posse definitiva dos imóveis. De acordo com a diretora-geral da ADH, o processo vai dar segurança jurídica aos mutuários. Esses foram os imóveis que foram construídos pelo IAPEP, que estavam na titularidade da Ingerp e que hoje na titularidade da ADH. Esse trabalho foi dado início no ano passado e agora nós estamos concluindo em torno de nove mutuários que faltavam ter a parte documental do seu imóvel. Então é o governo do estado trabalhando nesse sentido de dar essa segurança para esses mutuários dos conjuntos habitacionais da antiga Coab, do BEP e do IAPEP. E posteriormente nós iremos trabalhar também os conjuntos habitacionais da ADH. Desde 2015, a ADH vem realizando a regularização de conjuntos habitacionais. É importante estar com as prestações do imóvel quitadas. A política de regularização deve se estender para outras áreas nos próximos anos. Com a reforma administrativa, essa ação passa para ser uma atribuição da ADH, se integrando à política habitacional, que eu digo que foi uma medida acertada do governador Wellington ao fazer isso, porque a habitação, o primeiro passo, é o acesso à terra regularizada. Então a gente está, dessa forma, ampliando as ações e os outros conjuntos que ainda estão por ser regularizados e áreas que ainda vão ser objeto de novos empreendimentos habitacionais, passarão por esse processo todo de regularização. A assinatura dos contratos leva em consideração o valor do imóvel. A ADH realizou a negociação com cada mutuário. O financiamento inicial dos imóveis do Conjunto Santa Luzia será em 300 parcelas de R$ 379. O valor foi estabelecido de acordo com o perfil socioeconômico das famílias. Esse trabalho de regularização deverá estar sendo continuado agora pela ADH, visando essa regularização para dar uma garantia à segurança jurídica, primeiro, para os mutuários, que as pessoas possam dormir tranquilas com o documento, que agora dizer que esse imóvel é meu, ter toda essa segurança. E, por outro lado, também, a gente está captando esses recursos que não estavam tendo esse trabalho de acompanhamento, de cobrança. Então nós estamos fazendo isso via ADH, para que esses recursos retornem para os cofres do Estado. Moradora há 23 anos do Conjunto Santa Luzia, a dona Sônia Macedo há muito tempo esperava por essa oportunidade. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo isso, por esse tempo, que o tempo não é o nosso, é o de Deus. Então o tempo dele chegou. Estou super feliz.